Não tem ninguém na CT Mar. Não vieram? Ah, não vieram. O pessoal da CT Mar não veio. Então vem falar, ué. É, se não vem falar é porque a gente acha que não tem um presente. Eu acho que não veio, não. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a questão do catador. O catador é um prestador de serviço. É um prestador de serviço reconhecido inclusive em lei. A política nacional dos resíduos sólidos de 2010 determina isso. Os planos de gerenciamento de resíduos incluam os catadores nos planos. A coleta seletiva, ela seja direcionada aos catadores. Só que isso é lei. O que vai fazer a lei sair do papel, a gente acredita que é justamente esse tipo de movimento que a gente está fazendo hoje aqui. Hoje a prefeitura faz a coleta seletiva que destina a CT Mar e a Crica, aqui em Criciú. Mas o lixo ainda vem muito misturado, vem muito lixo que não deveria ir para eles. E assim, é bom falar, lixo do banheiro, resto de comida, às vezes até cilindra. Ele é o primeiro animador dos catadores. E a prefeitura paga o aluguel de um galpão para a Crica e a CT Mar está em um local que está sendo requerido pela Unesc, que é um espaço lá da Unesc. Então, as duas situações em relação aos seus espaços. E, de novo, é um direito deles de que o poder público e a sociedade garanta que eles tenham pavilhão próprio, tenham uma coleta seletiva que garanta qualidade no material que chega até eles. É pagamento por prestação de serviço, porque para o município é muito mais barato e muito mais vantagem incentivar a organização dos catadores do que enterrar esse lixo como é feito hoje. Bom dia, povo querido. É Criciúma, né? Ah, vocês estão de parabéns, Criciúma. Povo querido, acolhedor. Muito obrigado por elogiar tantos catadores.